A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na rua de Jaumadutra, no bairro da Areia, início de tarde dessa terça-feira. Onde agora há pouco a nossa equipe foi informada, né, a respeito aqui de um arrombamento, viu, aqui no Clube Soareia, viu gente, essa informação. Que bandidos, né, arrombaram aqui o portão, viu, da entrada aqui do Clube Soareia e acabaram levando cervejas, caixas de som e outros objetos aqui. Vamos entrar agora aqui no Soareia, né, aqui na rua de Jaumadutra, pra mostrar todas as informações a respeito desse arrombamento. Aonde a informação que foi registrada na madrugada dessa terça-feira. Tá ali o nosso amigo Josafá, né, ele que é um dos responsáveis aqui pelo Clube Soareia e vai falar aqui a respeito desse arrombamento. Olha só, gente, vamos mostrar aqui só pra você ter uma ideia, olha só como os bandidos deixaram aqui a porta, viu, aqui da Associação Soareia. Olha só o portão aqui, ó, todo amassado, né, e olha só o buraco que eles fizeram aqui na parede. Possivelmente utilizaram aí uma talhadeira, né, com uma marreta, viu, pra poder arrancar, né, rapaz. Mas olha aqui, ó, como vocês estão acompanhando, arrancaram mesmo aqui o pedaço do concreto, pra poder arrombar o portão aqui da Associação Soareia. Viu, gente, tá aqui, ó, tudo revirado, né, levaram cervejas, viu, como vocês estão acompanhando. Vamos entrar aqui rapidinho, olha só aqui, ó, vamos mostrar aqui, ó, pedaços da porta. Olha os pedaços da porta aqui da Associação Soareia que eles levaram aqui, ó. Vamos entrar aqui rapidinho, vovô. Vamos mostrar aqui, né, tudo revirado aqui, ó. Informação que ainda arrombaram outra porta aqui, né, o José Favajá já vai falar com a gente? É, a gente aqui é a sexta vez que eles arrombam aqui. A sexta, é isso mesmo? Sexta vez. A primeira vez eles arrombaram a parede ali no fundo, né, que era rebocado, não era rebocado, a gente mandou rebocar. A segunda arrombaram essa grade aqui, a gente mandou colocar a grade. A terceira entraram, levaram toda a fiação, tanto externa como interna, né, levaram toda essa fiação. A gente teve aí um custo de mais de 4 mil reais, que era tudo cobre, para repor. E agora a gente colocou, né, novamente aqui as coisas, reequipamos de novo. É, e quando a gente fez a meia-noite do Natal, a gente ficou por aqui até por volta de meio-dia, né, do dia 25. E quando foi pelas 22 horas, eu pedi para o meu filho vir aqui dar uma olhada como é que estava, ele veio, estava tudo ok. E quando foi pela manhã, para a nossa surpresa, estava nessa situação. E aí, mais uma vez, levaram amplificador, mesa de som, levaram mais 10 cadeiras dessas que nós trabalhamos aqui. Cerveja também levaram? Levaram cerveja, Red Bull, tomaram refrigerante aí. Tomaram refrigerante aí, Jodafá? Está bem aqui do lado da porta aí, entendeu? A audácia é muito grande, rapaz, a gente não sabe mais nem o que fazer, entendeu? E a sexta vez, como você disse, né? A sexta vez, a gente faz um trabalho para que a nossa comunidade tenha para onde ir, um espaço, para a gente tentar organizar a nossa comunidade, a gente, com essa luta toda, com essa bandidagem, que não tem jeito. Está demais essa bandidagem aqui, Bacabal. É um rombamento atrás do outro, um rombamento atrás do outro, e a gente não sabe nem o que fazer. Está certo. Está aqui, gente, o Jodafá, né, conversou aqui com a nossa equipe. E o Jodafá, possivelmente, utilizar aqui foi uma maquita, ou uma talhadeira, melhor dizendo, com uma marreta para poder quebrar o concreto. Como você está vendo aí os danos, né? No mínimo, um pé de cabra, alguma coisa, para fazer uns buracos desse para arrancar, o chumbamento que você está vendo aqui, o tamanho, né, dos chumbadores, e o reboco é uma massa muito forte, os caras conseguem fazer, né? Olha aqui, gente, viu? O sexto arrombamento aqui na Associação Soareia, aqui no bairro da Areia, na cidade de Bacabal. E os bandidos, rapaz, olha aqui, ainda tomaram o refri, como vocês deixaram aqui aberto, olha aí, ó. Tomaram aqui, viu? O Iticola, rapaz, olha o refrigerante, o Iticola, tomaram aí, deixaram pela metade, viu? Além de tomar aí o refrigerante, levaram aqui Red Bull, levaram cerveja, amplificador, né? Levaram caixa de som, prejuízo, viu? Aqui na Associação Soareia, tá aqui, ó. Levaram cadeiras também, viu? Olha aqui, ó, deixaram a maleta aqui toda revirada, como vocês estão acompanhando aqui nas imagens, né? Sexta vez, alguém tiver alguma informação, vê alguém aí vendendo cerveja, 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 com certeza, vão beber, né? Mais o amplificador, cadeiras, viu? Cadeiras como essas aqui, ó. Como vocês estão acompanhando nas imagens, viu, gente? Como essas aqui, ó. Cadeiras como essas aqui, né? E entre em contato aí com a polícia, né? Pra denunciar esses indivíduos. Aqui, com certeza, aqui não foi só um, né? Foi dois a três a quatro indivíduos que praticaram esse arrombamento. Deixaram aqui a bolsa também, ó. Como vocês... Hã? A bolsa é deles. Olha aí a bolsa aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vazia, vazia, né? Essa aqui é a bolsa dos indivíduos que deixaram aqui, ó. Na Associação Soareia. Como vocês estão acompanhando aí nas imagens, viu? Olha só a porta aqui, ó. Olha aqui, gente, como ficou a porta aqui, ó. No momento que arrombaram o portão ali, quebraram aqui a parte da porta. E entraram aqui por esse buraco, como vocês estão acompanhando aí nas imagens, né? E, Josafá, o prejuízo aí é em torno de quanto aí, o prejuízo? A gente ainda tá calculando aí, porque foi muita coisa. Ainda tem coisas que a gente tá reajustando aqui pra saber o que que foi. Mas aí, no mínimo, nós temos aí três, quatro mil reais já. Isso. Já entrou em contato com a polícia? Como é que é? Porque você disse que é a sexta vez. Toda vez você a denuncia pra polícia. E como é que fica essa situação aí? Na verdade, a nossa presidente teve mais duas vezes, não conseguiu resistir o BO. Ficou chateada, não foi nas outras vezes. Essa agora, ela tá aí na tarde, pra resistir isso. Pela manhã, a gente tava aí fazendo esse levantamento e ela ainda ia fazer o almoço dela. Aí, a tarde, ela tá aí na delegacia, ela resistiu esse BO. Tá certo. Muito obrigado aqui, né, gente? O Josafá, viu? Dando mais informações aqui pra nossa equipe a respeito desse arrombamento aqui na Associação Soareia. E tudo isso, né, sendo registrado aqui pela nossa equipe da TV Difusora, onde bandidos acabaram entrando aqui no Soareia, levando aí amplificador, levando também cerveja, Red Bull, viu? Ainda tomaram aqui um refrigerante também e levaram também cadeiras, né? E qualquer informação pode entrar em contato aí com o nosso número 981 40 7997, que a gente vai estar se informando à polícia militar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho